Desejamos resolver a equação seno de x igual a menos raiz de 2 sobre 2. Resolver essa equação é o mesmo que determinar todos os números cujo seno é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Então eu começo perguntando, você conhece algum número cujo seno seja raiz de 2 sobre 2? Você vai dizer, sim professor, π sobre 4. Por que π sobre 4? Porque π sobre 4 corresponde a 45 graus, cujo seno é raiz de 2 sobre 2. Ótimo! Vamos se basear nessa informação para resolver a equação. Vamos começar representando no ciclo trigonométrico esse número que você disse. Nós lembramos que no eixo vertical a gente marca o seno dos ângulos, que é do nosso interesse aqui, e no eixo horizontal a gente marca o cosseno dos ângulos. Certo! O número que você disse, π sobre 4, fica mais ou menos por aqui. π sobre 4, que corresponde a 45 graus, cujo seno, como você disse, é raiz de 2 sobre 2. Mas, professor, eu queria determinar os números cujo seno fosse menos raiz de 2 sobre 2. Mas aí é muito fácil. Basta a gente considerar uma reflexão em relação ao eixo horizontal. Pois, se aqui em cima a gente tem raiz de 2 sobre 2, simétrico a ele, aqui embaixo, a gente tem menos raiz de 2 sobre 2. Ah, professor! Então, o número cujo seno, aliás, um número cujo seno seja menos raiz de 2 sobre 2, vai ser o menos π sobre 4. Muito bem observado. Pois, se aqui é zero e aqui em cima é π sobre 4, aqui embaixo vai ser menos π sobre 4. Excelente! Você consegue mostrar para mim outro ponto ao qual esteja associado o seno, menos raiz de 2 sobre 2? Claro que sim, professor! Esse aqui desse lado tem seno igual a menos raiz de 2 sobre 2. Se eu tomar o simétrico dele em relação ao eixo vertical, eu vou ter outro ponto e, consequentemente, outro número, cujo seno seja menos raiz de 2 sobre 2. Eu só não sei que número é esse. Bom, mas nós podemos determinar com facilidade. A gente percebe que daqui para cá, por simetria, a gente também teria que se deslocar quanto? 45 graus, certo? Como a gente começa a contagem a partir do zero, a gente vai ter uma vez 45 graus, caímos aqui, duas aqui, três caímos nesse pontinho, quatro vezes caímos nesse pontinho. Então, a esse ponto está associado o número 5π sobre 4. Excelente! Mas, professor, esses são os únicos números cujo seno é menos raiz de 2 sobre 2? Claro que não! Nós devemos considerar ainda todos os outros que sejam côngros com eles. E como é que a gente leva isso em consideração? Você já deve lembrar que, se partindo de um ponto, a gente soma um múltiplo de 2π, a gente obtém outro número que vai ter a mesma representação no ciclo trigonométrico, ou seja, vai ter o mesmo seno, o mesmo cosseno. E a gente deve levar isso em consideração na hora de escrever o conjunto solução. Vamos escrever o conjunto solução. O conjunto solução é formado de quem? De x real, tal que x seja igual a menos π sobre 4, mais 2kπ, ou x seja igual a 5π sobre 4, mais 2kπ. Onde k é um número inteiro. Muito bem! k vai ser um número inteiro que vai multiplicar 2π, ou seja, vai determinar o número de voltas que a gente vai dar no sentido horário ou anti-horário, partindo do menos π sobre 4 ou partindo do 5π sobre 4. De maneira que todos os números que correspondam a arcos côngros a um desses dois estão contemplados aqui no nosso conjunto solução. O conjunto solução é formado de x real, tal que x seja igual a menos π sobre 4, mais 2kπ, ou x seja igual a 5π sobre 4, mais 2kπ, onde k é um número inteiro. Esto plástico de esclenchante é igual a 6p e oalinderoso que faz peso inteiro. Delhi,